Receba tudo Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino e a glória Pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Que teu é o reino e a glória Pra sempre Tudo teu, tudo teu Amém Tudo Está preparado A casa E o meu coração Também Tu és O único motivo Que me fez Chega Os filhos Já estão chegando Agora Somos dois ou três ou mais Reencontro Meu coração Disposto A queimar Por ti Todos os versos Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Teu é o reino Oh, oh, oh Pra sempre Amém. 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 E o poder. Amém. E Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder E teu é o reino e a glória pra sempre E teu, e teu Pois teu, pois teu é o reino e a glória Pra sempre E teu é o domínio E teu é o reino E teu é o domínio Pois teu é o reino E teu é o reino E teu é o reino E teu, e teu, e teu Só tu é santo Só tu é santo Não, não, não Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo Não há outro como tu Não, 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 não há Não há outro como Jesus Deixe fluir do seu interior Deixe fluir Deixe fluir Deixe fluir As águas da vida Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso E teu, e teu Digno de louco Digno de louco Digno de louco Digno de louco Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Tu és 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 santo